As imagens mostram quando a moto chega no posto no bairro São Joaquim, em Passos. Repare que um dos bandidos desce do veículo e rende o funcionário da loja de conveniência. Ele vai para o caixa e começa a recolher dinheiro. Tudo é muito rápido. Do lado de fora, o comparsa rende outro funcionário do posto. Criminosos fugiram, levando uma mochila vermelha de um outro funcionário do local. Segundo a PM, foram roubados R$ 350. Durante rastreamento, a polícia conseguiu localizar na casa de um dos suspeitos a moto usada no crime, roupas e duas armas. Ninguém foi preso.